Agora a gente tem que olhar o outro lado também, a gente só tá olhando o lado de cá. Ó, abrir a porta. Olhar a outra gemela. Onde os carros estavam ali? É o nosso carro, não é não? É, bora. Pra onde? Ó, primeiro a gente tem que abrir com calma a porta. Aí ó, vi véi ó. Bora pra aquela ponte lá da direita, ó. Bicho, bora. Bora dar essa voltona, agora. Vai ser uma estratégia pra gente não pegar a ponte lotada de nego. Vai cadê o carro? Não é esse aqui não. Tá aqui. Pode ser, pode pilotar. Parou aqui, eu lembro o que eu falei. Bora lotear e sair. Sai. Agora aqui tô... Olha a minha cabeça. Você consegue dirigir nele? Eu tô parado errado. Ué, véi. Uh, véi, que susto. Eu achei que era uma outra pessoa no... Pronto, véi. Como é que eu vou fazer aqui? Eu tenho que ir reto, né? É, vai reto. Bom. Que paralelo aqui, a gente, a curva. Meu coração tá acelerado, véi. Eu tô com medo também, véi. Ih, véi, aqui tem casa. Fidado, véi. As portas tão abertas dela. Bom, já vi onde é que a gente vai. Agora aqui é a capa aberta. Aqui é onde sempre a gente toma tiro. A gente vai acelerar mais. Tem a desvantagem de ser um lugar aberto, mas tem a vantagem de você... Não para não, não para não. Se a gente levar bala, você zigue-zagueia, mas não para não, viu? Aham. Se os caras furam o pneu, aí fudeu. É, véi. Adianta pra ponte. Adianta pra atravessar a ponte. Aí. Tem um carro atrás de nós, véi. Pode ir, pode ir. É, véi. WTF, véi? Desseguição, véi. Acertou, acertou. Ah, acertei. Não. Que engando doente, véi. Ah, caralho. Não. Boa, boa.